Amém irmãos Como eu sempre digo Estamos aqui na dependência do Senhor E realmente o nosso desejo é que Deus se manifeste nesse lugar Amém? Deus se revele nesse lugar A cada um de nós Eu fui Motivado a Falar um pouco sobre O que nós ouvimos aqui hoje de manhã No encontro aqui dos líderes de célula De grupos A respeito da lei do esvaziamento Amém? A lei do esvaziamento E eu creio que essa lei Ela tem Muitos milagres Ela revela muitos milagres Para as nossas vidas Por isso que eu creio que Deus quer Revelar essa Essa verdade Essa lei para nós Nessa noite Porque é um princípio poderoso Que Opera No mundo espiritual No mundo espiritual Amém? Abra comigo no livro de Filipenses Capítulo 2 Amém? Amém 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 Filipenses capítulo 2 Vamos ler a partir do versículo 3 Diz assim Nada façais por contenda ou por vanglória Mas por humildade Cada um considere os outros superiores a si mesmo Não atentando cada um somente para o que é seu Mas cada qual também para o que é dos outros Amém? Esses dois versículos aqui, eles Revelam O caráter da humildade Amém? Deixa eu lembrar o nome do escritor Que disse essa frase Ele diz que Humildade Não é pensar menos de si mesmo Mas é pensar menos em si mesmo Amém? Você entendeu? Humildade não é achar que Ah, eu sou o menor Eu sou o mais O mais simples Eu sou Sabe, eu sou Se inferiorizar Não é isso que é humildade E essa pessoa Que teve esse entendimento Tirou isso desse versículo aqui Que humildade É pensar menos em si mesmo Esse é o princípio da humildade Você pensar menos em si mesmo Não basta pensar menos de si mesmo Ah, eu sou Um pobre Coitado Ai, como é Aquela pessoa é humilde, né? Humilde é aquele que pensa menos em si mesmo E pensa mais no outro Esse é o verdadeiro princípio da humildade Essa é a humildade Na prática Na prática É isso E ele está falando isso Para falar de Jesus Para falar do que ele fez Para falar dessa lei do esvaziamento Amém? Então preste atenção No 5 agora De sorte Que haja em vós O mesmo sentimento Que houve em Cristo Jesus Que sendo em forma de Deus Não teve por usurpação Ser igual a Deus Mas a si mesmo Se esvaziou Tomando a forma de servo Fazendo-se semelhante aos homens E achado na forma de homem Humilhou-se A si mesmo Sendo obediente Até a morte E morte de cruz Amém? Essa é a lei do esvaziamento Foi isso que Jesus fez Ele se esvaziou De si mesmo Mas Jesus não se esvaziou A toa Ele se esvaziou Porque ele Ele fez isso Por causa de nós Amém? Ele pensou menos Em si mesmo Por isso Ele deixou a sua glória Para que ele pudesse Nos alcançar Para que ele pudesse Fazer essa obra E alcançar As nossas vidas Ele precisou Se esvaziar De si mesmo Para ele alcançar isso Amém? Ele deixou Ele não se atentou Apenas para o que era seu A sua glória Por isso que diz Que ele se esvaziou Não teve Por usurpação Ser igual a Deus Mesmo sendo Deus Ele não teve Não quis Impor A sua autoridade Mas ele se esvaziou A si mesmo Amém irmãos? A lei do esvaziamento É uma escolha Que nós temos que fazer Amém? Se esvaziou Fazendo-se semelhante Aos homens O que já era Não é Uma grande humilhação O próprio O Deus Criador Se fez homem Amém? O Deus Criador Se fez homem Se humilhou Se esvaziou De si mesmo E ainda assim Na forma de homem Humilhou-se Ainda mais Sendo obediente Até a morte E morte de cruz Pelo que Deus O exaltou Soberanamente E lhe deu Um nome Que é sobre Todo nome Para que Ao nome De Jesus Se dobre Todo joelho Dos que estão Nos céus Na terra E debaixo Da terra E toda língua Confesse Que Cristo Jesus É o Senhor Para a glória De Deus Pai Amém irmãos? Para alguém Ser cheio Antes Precisa Se esvaziar Amém? Jesus Se esvaziou De tal maneira Que Deus O encheu Deus O exaltou Amém? Amém irmãos? Então quando aquela palavra Diz assim Aquele Que a si mesmo Se humilhar Será exaltado É como se te estivesse dizendo Aquele Aquele que a si mesmo Se esvaziar Será cheio Aquele que se esvazia Ele é cheio Ele vai ser cheio De Deus Amém irmãos? Esse é um princípio Poderoso E quanto mais Nós queremos Conhecer de Deus Mais nós temos Que nos esvaziar De nós mesmos Jesus foi cheio De toda a plenitude De Deus Como homem Porque ele se esvaziou Ele deixou A sua glória E depois ele foi Buscar isso No caminho Como homem Ele foi buscar De novo O que era Alcançar A plenitude De Deus Como homem Porque ele deixou Para trás A sua glória Se tornou homem Agora ele é Como nós E agora ele vai ser Um homem Cheio da glória De Deus É isso que aconteceu Não é Jesus Só fez de conta Que se esvaziou Não Ele realmente Se esvaziou Da sua glória Como Deus Se tornou Homem Mas agora Sendo homem Ele vai ser Obediente Ele vai ser Humilde Ele vai se humilhar Para ser um homem Cheio da glória De Deus Não um Deus Cheio da sua glória Mas um homem Cheio da glória De Deus Você entende isso? Porque ele foi o exemplo Para que nós Possamos segui-lo Que haja em vós O mesmo sentimento Que houve também Em Cristo Jesus Que haja em vós O mesmo desejo A mesma sede Que haja em vós O mesmo pensamento De querer se humilhar De querer se esvaziar Amém irmãos? E Deus providenciou Tudo isso Não é? Fez Jesus Nascer numa manjedoura Porque José e Maria Até procuraram Uma hospedaria Naquele dia Mas não havia Mais lugar Não me lembro agora O motivo Não é? Mas Acho que era Por causa do censo Não sei se era Por causa do censo Que não havia Mais hospedaria Aberta Tudo bem Que não tinha Tanto hotel Que nem tem hoje Né irmãos? Mas Não tinha lugar Em hospedaria Jesus foi parar Numa manjedoura No meio de bois E No meio de animais Porque era Da vontade De Deus Porque era necessário Que Jesus viesse Como Não é? Estivesse no lugar Mais baixo De toda a humanidade Para depois Para depois Deus o exaltar Soberanamente Amém? Deus preparou Isso tudo Por isso que diz Que ele Que realmente Como homem Se humilhou Porque Jesus não Nasceu no palácio Deus podia ter feito Ele nascer no palácio Como fez com Moisés Moisés Ele não nasceu No palácio Mas viveu Foi criado No palácio Do faraó Mas Para Foi do agrado De Deus Que ele fosse Colocado No lugar Mais baixo Para depois Poder Exaltá-lo Soberanamente Amém? Então Esse é um Princípio Poderoso E a gente Vai ver Esse mesmo Exemplo Na vida De Paulo O apóstolo Paulo Também É Vai mostrar Que ele Ele também Ele faz um caminho De esvaziamento Na sua vida Se você for Ver a história Dele Eu quero que você Abre aí Primeiro Aos Coríntios Para trás Um pouquinho De Efésios Um pouquinho Do que Paulo Fala Primeiro Aos Coríntios 4 6 Ele diz assim Ora Irmãos Apliquei Apliquei Estas coisas Figuradamente A mim E a Apolo Por amor De vós Para que em nós Aprendais A não ir além Do que está Escrito Não vos Não vos Ensoberbecendo A favor De um Contra o outro Contra outro Pois quem te faz Diferente E que tens tu Que não tenhas recebido E se o recebeste E se o recebeste Por que te glorias Como se não Houveras recebido Olha só O que Paulo Está falando A respeito De Ser Sermos Humilde Diante de Deus Já estáis Fartos Já estáis Ricos Sem nós Reinais E quem dera Reinásseis Para que também Nós reinemos Convosco Pois tenho Para mim Que Deus A nós Apóstolos Nos pôs Por últimos Como Condenados A morte Somos Feitos Espetáculos Espetáculo Ao mundo Aos anjos E aos homens Porque Paulo Estava falando De todo o sofrimento Que ele Passava Como apóstolo Como Deus Permitiu Que ele também Provasse Desse sofrimento Porque quando Deus Chama Paulo Ele fala isso Quando Ananias Questiona Deus Fala Deus Senhor não sabe Quem que o Senhor Está chamando Senhor não sabe Quem é esse homem Ele falou Calma Calma Porque Importa Que esse homem Padeça Né Ele padeça É Por mim Que ele saiba O quanto Importa Padecer Por minha Causa Por minha Obra Então Paulo Foi um Cara Que provou Ele foi Mais ou Menos Um Um Modelo De Jesus Assim Amém Como apóstolo Então Ele diz Nós Como apóstolo Fomos colocados Por últimos Como Condenados A morte No 10 Nós somos Loucos Por amor De Cristo E vós Sábios Em Cristo Nós Fracos Mas Vós Fortes Vós Sois Ilustres E nós Desprezíveis Até a presente Ora Sofremos Fome Sede E nudez Recebemos Bofetadas E não Pousada E não temos Pousada Certa Afadigamos Trabalhando Com as nossas Próprias Mãos Quando somos Quando somos Injuriados Bem Dizemos Amém Irmãos Paulo Estava Dizendo Do Espírito Manso Que Deus Estava Transformado Tinha Transformado Ele Paulo Paulo Está Falando Desse Coração Humilde Paulo Está Falando Que Ele Deixou De ser Aquele Homem Prepotente Quando Deus Chama Ele Ele Se Esvazia E Ele Se Torna Esse Homem Com Esse Coração Quando Nós Somos Injuriados Como Somos Insultados Respondemos Com Mancidão Amém Porque Aquele Esse Homem Tinha Se Esvaziado De Si Mesmo Ele Tinha Se Esvaziado Do Seu Conhecimento Da Sua Da Sua Altivez Do Seu Orgulho Mas Eu Quero Dizer Para Você Que Esse Homem Foi Cheio Da Glória De Deus Paulo Diz Assim Olha Deus Colocou Um Espinho Na Minha Carne Para Que Eu Não Me Ensoberbece Por Causa Das Muitas Revelações Quanto Mais A Gente Se Esvazia Mais Nós Somos Cheios Da Plenitude De Deus Paulo Se Tornou Um Homem Cheio Da Plenitude De Deus Cheio Da Revelação De Quem Realmente Era Jesus Ele Tinha A Plena Revelação De Quem Era Jesus Porque Paulo Seguiu A Lei Do Esvaziamento Ele Deixou Para Trás Aquele Homem Que Ele Era Antes Se Esvaziou Plena Completamente Por isso Deus Pôde Enchê-lo Amém Mãos Amém Esse É um Princípio Esse É um Segredo Para Conhecimento De Deus Ninguém Vai Conhecer A Deus Na 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 Altivez Da Sua Soberba Amém Irmãos Nenhum Homem Vai Chegar Ao Conhecimento De Deus Na Sua Altivez Na Sua Soberba Mas Quando O Homem Se Humilhar Quando O Homem Se Esvaziar Aí Ele Vai Conhecer A Deus Amém E é disso Que Nós Estamos Falando Nessa Noite Então Paulo Está Dizendo Assim Olha Vocês São Sábios E Nós Somos Loucos Vocês São Fortes E Nós Somos Fracos Mas Sabe O que Paulo Está Dizendo Ele Estava Dizendo Assim Nós Nos Colocamos Como Suporte Para Vocês Paulo Vai Falar Aqui Que Ele Era Considerado Como Escória Do Mundo Amém Irmãos Então Paulo Realmente Ele Foi Colocado Abaixo De Todas Não É Ele Foi Colocado Lá No Último No Lugar Mais Baixo Da Humanidade Como Escória Como Algo Desprezível Mas Você Vai Ver Que Paulo Aparentemente Dá a impressão Que Paulo Assim Estava Falando Nossa Deus Deus Me Fez Passar Por Tudo Isso Deus Me Colocou Nessa Situação Deus Me Me Castigou Deus Me Fez Trazer Trouxe Muito Sofrimento Na Minha Vida Mas Você Estudando Bem Você Vai Ver Que Isso Foi Uma Escolha De Paulo Amém Irmãos A Lei Do Esvaziamento É Uma Escolha Que Nós Fazemos Quando Te Baterem Na Face Direita Esquerda Dá Também A Direita Quando Te Obrigarem A Caminhar Uma Milha Vai Com Ele Duas Paulo Aplicou Esse Princípio Na Sua Vida E Isso Fez Ele Se Esvaziar Diante De Deus E É Por Isso Que Ele Foi Tão Cheio O 13 Quando Somos Difamados Consolamos Você Entende Isso Alguém Difama Você E Você Consola Aquela Pessoa Você Dá Uma Palavra De Ânimo Para Aquela Pessoa Você Encoraja Aquela Pessoa Isso É Fruto De Alguém Que Se Esvaziou Isso É Fruto De Quem Está Cheio Da Graça De Deus Porque Antes Se Esvaziou Até O Presente Até Até O Presente Temos Chegado A Ser O Lixo Desse Mundo Em Outras Versões Diz Escória Temos Nos Tornado Desprezíveis E E Como A Escória De Todos Amém Irmãos Então Nós Estamos Falando Aqui Nessa Noite Dessa Lei Do Esvaziamento E Há um Princípio Poderoso Como Eu Disse Nesta Lei Deus Deus Só Só Pode Encher Aquilo Que Está Vazio Amém Deus Só Pode Manifestar Sua Glória Num Vaso Que Esteja Vazio Abre Comigo Segundo Reis Capítulo 4 Diz Assim Segundo Reis Capítulo 4 Azeite Da Viúva A Mulher De Um Dos Filhos Dos Profetas Clamou Eliseu Meu Marido Teu Servo Morreu E Tu Sabes Que O Teu Servo Temia O Senhor Agora O Seu Credor Vem Levar Me Os Meus Dois Filhos Para Serem Servos Vem Levar Os Meus Dois Filhos Como Pagamento Da Dívida Respondeu-lhe Eliseu O que Tens Desculpa Que Te Hei De Fazer Diz Me O que Tens Em Casa Disse Ela Tua Serva Não Tem Nada Em Casa Senão Uma Botija De Azeite Disse Eliseu Vai Pede Emprestado As Vasilhas A Todos Teus Vizinhos Vasilhas Vazias Não Poucas Depois Entra Fecha A Porta Sobre Ti E Sobre Teus Filhos E Deita O Azeite Em Todas Aquelas Vazilhas E Põe A Parte Que Estiver Cheia Partiu Partiu Dele E Fechou A Porta Sobre Si Sobre Seus Filhos Estes Lhe Traziam As Vasilhas E Ela As Enchia Cheias Todas As Vasilhas Disse Ela Seu Filho Traze Mais Uma Vasilha Mas Ele Respondeu Não Há Mais Vasilha Nenhuma Então Azeite Parou Amém Irmãos E E E Aqui Está Mais Um Mais Um Exemplo De Que Deus De Como É Que Deus Trabalha Na Nossa Vida Amém Quando Deus Quer Fazer Um Milagre Ele Pede Vasilhas Vazias Amém Quando Deus Quer Nos Encher Mãos Nós Precisamos Nos Apresentar Como Vasilhas Vazias Para Ele Se Nós Queremos Ser Cheios Da Unção De Deus Do Azeite De Deus Nós Precisamos Nos Esvaziar Amém Amém Irmãos É Assim Que Deus Trabalha Por Isso Eu Disse Que Esse É Um Princípio De Milagre Você Se Esvazia E Deus Vem E Te Enche Deus Vem E Enche A Tua Vida Amém Irmãos Porque Isso Fala De Rendição Como Nós Cantamos Aqui Hoje Eu Me Rendo Se Esvaziar Diante De Deus É Se Render Diante De Deus As Vezes A 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 Diante De Deus Não É Fácil Irmão Se Humilhar Não É Fácil Se Esvaziar Porque Às Vezes A 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 Cheio De Orgulho Cheio De Vaidade Cheio De Razão Cheio De Mágoa Cheio De Tantas Coisas E a gente Precisa Se Render Amém Irmãos A 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 Sem Antes Se Esvaziar Amém Amém irmãos E eu creio aqui que talvez não fala aqui mas muitas daquelas vasilhas que foram cheias ali ela jogou fora alguma coisa tinha vasilhas cheias que talvez ela teve que deitar fora jogou fora pra Deus poder encher amém que nessa noite você possa jogar fora deitar fora dessa tua vida aquilo que está tomando o lugar que é de Deus amém aquilo que está impedindo que Deus te encha aquilo que está impedindo você de se render diante dele amém Deus só enche vasilhas vazias Deus só enche vasilhas vazias amém posso ouvir um amém vamos voltar em 2 aos coríntios capítulo 6 rapidinho segundo aos coríntios capítulo 6 versículo 4 em diante diz assim antes como ministros de Deus recomendamos nos em tudo ele está querendo dizer assim antes como ministros de Deus nós procuramos ser aprovados em tudo na muita paciência amém está falando aqui você quer se esvaziar diante de Deus aprenda a ter paciência se você quer ser um ministro de Deus Paulo está dizendo eu recomendo que você tenha muita paciência amém nas aflições nas necessidades nas angústias nos açoites nas prisões nos tumultos nos trabalhos nas vigílias aqui não é vigília de oração não aqui é vigília de estar tentando proteger a própria vida sob ameaças nos jejuns na pureza no saber na longa longa animidade na benignidade no espírito santo no amor não fingido na palavra da verdade no poder de Deus pela pelas armas da justiça à direita e à esquerda por honra e por desonra na hora da honra e na hora da desonra que você saiba como se portar na hora da honra e na hora da desonra esteja preparado Paulo está dizendo por uma fama não é por quando você for difamado injustamente ou por boa fama saiba se portar como enganadores não é quando taxarem você como enganador porém verdadeiros como desconhecidos porém bem conhecidos como morrendo porém vivemos como castigados porém não mortos como entristecidos porém sempre alegres pobres mas enriquecendo a muitos nada tendo mas possuindo tudo amém e é isso que eu falei para você que eu disse para você que viver aquela condição que viver não é como uma escória muitas vezes era uma escolha porque se colocou como servo Jesus disse aquele que quiser ser o maior de todos ou aquele que quiser ser o maior seja servo de todos você quer ser grande no reino de Deus seja servo de todos se colocar embaixo é uma opção é uma escolha Paulo se colocou embaixo olha eu me fiz de louco para ganhar os loucos eu me fiz de fraco para ganhar os fracos Paulo diz eu me coloquei por baixo para ver se de alguma maneira eu posso ganhar mais vidas para Deus amém eu me humilhei para que Deus fosse engrandecesse na minha vida está entendendo quando a gente se humilha Deus é engrandecido quando você é paciente Deus é engrandecido quando você suporta as aflições quando você suporta a calúnia quando você é ofendido e trata com mansidão você está engrandecendo a Deus está exercendo a lei do esvaziamento porque não é você mais por isso que Paulo chega ao ponto de dizer não sou mais eu quem vivo mas é Cristo que vive em mim ele se esvaziou evaporou tem hora que a gente tem que não é a gente tem que fazer desaparecer a nossa natureza velha nós temos que abrir mão das nossas reações para que para que se manifeste em nós a natureza de Deus Paulo expressou de uma forma exuberante de uma forma é de uma forma extravagante a glória de Deus porque ele se humilhou porque ele se esvaziou e veio a glória de Deus sobre a vida dele irmãos amém quanto mais a gente caminha nesse caminho de obediência de humilhação mais revelação da parte de Deus nós temos porque foi assim com a vida de Paulo quanto mais a gente se humilha quanto mais a gente obedece mais a gente conhece realmente quem é Deus Deus se torna palpável na nossa vida amém Paulo que vai dizer olha vocês estão buscando a Deus Tatiano como se Deus estivesse longe vocês acham que Deus está longe Deus não está longe de ninguém Paulo dizia isso com autoridade ele sabia que Deus estava perto que Deus era muito real quanto mais nós nos esvaziamos irmãos mais nós discernimos quem realmente é Deus amém irmãos eu creio não é e eu sei que tem sido assim no quebrantamento é que a gente realmente descobre quem é Deus na hora da humilhação é que a gente descobre quem é Deus de verdade os nossos sentidos são abertos os nossos ouvidos se abrem pratique essa ideia pratique a lei do esvaziamento quanto mais você se esvazia mais os seus ouvidos se abrem para ouvir a voz de Deus mais os seus olhos se abrem para ver a glória de Deus seus sentidos não ficam embotados como diz a palavra entenebrecidos no entendimento como diz a palavra quando estamos endurecidos quando estamos quando nós não queremos nos curvar quando a gente não quer se render e se humilhar nós ficamos com os sentidos embotados estou vendo não estou enxergando não conheço estou sem estou sem rumo mas quem está se esvaziando a cada dia se humilhando a cada dia diante de Deus em obediência a sua palavra irmãos cada dia mais ele tem os seus sentidos não é as suas faculdades espirituais exercitadas maior revelação ele tem mais discernimento ele tem das coisas de Deus e a gente vai caminhar para isso como Paulo como exemplo de Paulo se esvaziar é uma escolha se esvaziar é uma escolha que nós fazemos a cada dia amém irmãos como aquele louvor que a gente canta se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar tu inclinarás os teus ouvidos você tem alguma dúvida de que Deus responde a um coração quebrantado você ainda tem alguma dúvida de que Deus responde nessa medida que Deus resiste aos soberbos mas dá graça aos humildes você ainda tem alguma dúvida com relação a esse princípio e é disso que eu estou falando nessa noite ninguém conheceu a Deus na soberba da sua vida mas na sua humilhação por isso é que nós Deus permite que nós passemos por aflições para a gente chegar a um pleno conhecimento da verdade a um pleno conhecimento de quem ele é amém e para e para fechar ainda mais melhor ainda o entendimento desse princípio na vida de Paulo eu quero que você abra volte um pouquinho aí segundo aos Coríntios capítulo 4 versículo 16 em diante olha o que é a visão de um homem que se esvaziou segundo os Coríntios 4 16 diz assim por isso não desfalecemos como assim o que ele está falando não é o mesmo cara que falou que passou por tudo já passou por sofrimento fome perseguição naufrágio ameaças de morte risco de morte por fome risco de morte por tantas coisas serpentes tantas coisas mas por isso ainda assim não desfalecemos porque ainda que o nosso homem exterior se corrompa o interior contudo se renova de dia em dia pois a nossa leve momentânea tribulação Paulo chama a sua as suas tribulações de leve e momentânea você pode chamar a sua também porque eu creio que a de Paulo foi bem mais pesada e bem mais longa do que a nossa a nossa leve e momentânea tribulação porque porque ele está falando a partir de alguém que tem a plena revelação do conhecimento de Deus que tem uma visão de eternidade por isso quando se alguém tem uma visão de eternidade tudo aqui parece leve e momentâneo amém meu irmão? essa é a diferença de quem tem a revelação de quem tem a plenitude de quem se esvaziou e se foi cheio de Deus ele enxerga é por essa perspectiva que ele enxerga as coisas tudo aqui é leve passageiro é momentâneo por quê? porque ele está comparando com o peso eterno de glória com o peso da eternidade comparando com a eternidade de tudo aqui parece leve e momentâneo é isso que Paulo está dizendo pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação preste atenção porque Paulo ainda tem mais uma revelação para falar para nós portanto nós não atentamos nas coisas que se veem mas nas que não se veem pois as que se veem com os olhos naturais que ele está dizendo são temporais e as que não se veem são eternas amém? amém meu irmão as coisas desse mundo aqui as coisas visíveis são temporais mas as coisas que não são visíveis as coisas que não se veem são eternas amém? amém? só que quem está falando aqui tem visão de eternidade ele está dizendo aquilo as coisas que não se veem com os olhos naturais mas se veem com os olhos da fé porque Paulo tinha toda a convicção ele tinha a visão da eternidade das coisas que não se veem amém irmãos e aí ele compara isso e diz eu não me atento mais as coisas que se veem eu não me atento mais as coisas visíveis porque elas são passageiras elas são temporais mas eu me atento para as coisas que não se veem com os olhos naturais porque estas são eternas em outra passagem a palavra de Deus vai dizer assim porque as coisas visíveis são feitas das que não se veem porque as coisas visíveis estão sustentadas por aquilo que a gente não vê porque Jesus a palavra diz que ele sustentou todas as coisas no seu poder tudo está sustentado todas as coisas visíveis estão sustentadas pelo poder de Deus que não pode ser visto e era para isso que Paulo estava se atentando e porque Paulo estava se atentando para isso porque ele estava cheio das coisas de Deus ele estava cheio da graça de Deus e quando a gente está cheio da graça de Deus por ter se esvaziado a gente tem essa visão a gente tem essa perspectiva amém irmãos a gente tem a revelação de Deus então essa é a visão de alguém que está cheio de Deus de alguém que caminhou a lei do esvaziamento e é assim que nós precisamos caminhar amém esse é o segredo do conhecimento de Deus Paulo é o modelo mais é é o exemplo mais incontestável de alguém que teve a revelação de Deus que se humilhou que se esvaziou e alcançou essa revelação amém irmãos então torne dê um novo sentido para a sua vida não fica aguardando segurando coisas que você acha que tem tanto valor Paulo aprendeu uma coisa ele falou olha eu considero tudo como perda eu considero tudo como esterco para ganhar a Cristo quanto mais eu deixo as coisas terrenas quanto mais eu deixo as coisas visíveis mais eu conquisto as coisas que não são visíveis mais revelação eu tenho das coisas que não se vê quer que Deus te abra os olhos espirituais se esvazia vai deixando as coisas não 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 deixe não deixe as coisas tomar lugar no teu coração e você vai ver o tanto que Deus vai revelar as coisas eternas para você como Deus vai abrir a tua visão você vai começar a se mover pelas pessoas a gente começou lendo aqui irmãos o exemplo de Jesus não se atentando cada um para o que é seu mas para o que é dos outros quando a gente começa a fazer isso você começa a ter a visão de Deus sobre as coisas amém o que está no coração de Deus começa a tomar o teu coração você começa a ser tomado por aquilo que está no coração de Deus Deus se importa com vidas você vai se importar com vidas Deus é paciente você vai se tornar uma pessoa paciente Deus é misericordioso você vai se tornar uma pessoa misericordiosa esse é o segredo pare de pensar tanto em você e comece a pensar nos outros você vai ver que essa lei vai se cumprir na tua vida que automaticamente você vai se esvaziar automaticamente você vai se tornar uma pessoa mais humilde quando você pensa mais no outro do que em você você seguiu o princípio da humildade e a graça de Deus vai aumentar sobre a tua vida Deus dá graça aos humildes quanto mais você pensa no teu próximo mais humilde você se torna e mais a graça e a virtude de Deus está sobre a tua vida esse é um segredo poderoso que o próprio Deus fez ele mesmo cumpriu nele essa lei se esvaziou se humilhou deixou a sua glória mas depois disso foi exaltado soberanamente quer ver Deus te exaltar espiritualmente faça isso daqui um segredo a lei do esvaziamento guarda isso guarda isso pra tua vida você está cheio de encrenca na tua vida você está cheio de cheio de laço na tua vida cheio de coisa que não resolve na tua vida está aqui o segredo está aqui o remédio lei do esvaziamento ah mas eu não eu não abro mão eu brigo eu não aceito não não irmão lei do esvaziamento abre mão como nós cantamos eu me rendo eu me rendo Senhor a tua vontade cumpre em mim a tua vontade o teu querer lei do esvaziamento aí vem a lei do enchimento Deus te enche Deus vem com a sua glória sobre a tua vida Deus vem com a resposta Deus vem com a revelação você vai saber das últimas porque está todo mundo preocupado em saber da última então você abre o celular você quer saber as últimas você abre a internet mas você quer saber das últimas do céu das últimas que Deus tem pra tua vida faça isso se esvazie se humilhe e você vai saber tudo que tim-tim por tim-tim o que Deus quer fazer na tua vida amém irmãos vamos ficar de pé